Então nesse vídeo vamos aprender como alterar o horário de agendamento da manutenção automática no Windows. Então aqui no Windows 10 abra o painel de controle, exiba ícones pequenos ou grandes, toque sobre segurança e manutenção, expanda a manutenção, alterar configurações de manutenção e aqui nesse menu suspenso escolha o horário para ser executada a manutenção automática, que pode ser da meia-noite até as 11 horas, tá bom? O horário padrão geralmente é 2 da manhã. Essa manutenção automática, como ele já informa, inclui tarefas como atualização de softwares, verificação de segurança e diagnósticos do sistema, criação de logs, de eventos, por exemplo, tá bom? Tudo isso ele faz no background de forma automática, através de vários serviços. E essa manutenção é executada diariamente se o computador não estiver em uso no horário escolhido, tá bom? Ou seja, no modo ocioso. Se o computador estiver em uso no horário agendado ou a manutenção estiver atrasada, a manutenção automática será executada quando o computador não estiver sendo usado. E marcando essa caixa, você permite que o Windows acorde o seu computador durante a manutenção agendada, caso ele estiver, por exemplo, no modo de suspensão, tá bom? Também chamado de modo sleep. Aí é só tocar em OK. Aqui no Windows 11 é a mesma coisa, basicamente. Painel de controle. Ícones pequenos ou grandes. Segurança e manutenção. Expande manutenção. E repete todo o processo, tá bom? Então é muito prático. Por favor, deixa o like e se inscreva no canal, beleza? Um abraço.